Música Fala galerinha do meu canal, olha só Cheguei aqui pra mais uma corridinha galera Hoje é a corrida da serra Isso mesmo, já estou por aqui Galera já está aqui na concentração E daqui a pouquinho Mostro tudo pra vocês galera Após a vinha, gente hoje a corrida vai ser difícil 7h14 O sol já está de rachar Vocês sabem Que no sol é complicado Eu sou bem difícil de correr no sol E no calor, mas É o que temos, então vamos que vamos Daqui a pouquinho vai começar a largada E vou mostrar tudo pra vocês Então vem comigo Eu já vou lá procurar um local Vamos que vamos Música 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 Esse canal conta com o apoio da top inscrições Da Ela Suplementa E do Eduardo Silva Da Foco Radical Música Galera eu só consegui gravar essa largada E depois não consegui gravar mais nada Nesse começo aí eu já estava cansada Depois de ficar no sol Depois de ficar no sol Um pouquinho antes da largada E é isso Música Oi, tudo bem? Como está indo aí? O que você está achando na praia? Estou morrendo já Agora eu encontrei ela, galera Nunca consegui encontrar ela Hoje saiu Agora vamos juntos É, vamos que vamos Hoje é dez E eu estou só Nossa, eu também já Cansada Porque eu passei uns dias lá na praia Nem treinei Hoje eu vim só para curtir Isso aí eu também Só curti Só curtir E rever o pessoal Corrida assim Só curtir É Isso aí, galera Vamos que vamos Bora Até agora Estou tentando parar hoje É, vamos lá Música 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 Ó galera Foi comigo do início ao fim Uhul Dez K Dez K, hein Sofrido Me arrastou hoje Hoje foi difícil Uhul Dez K No calorão Mas foi, galera Ó Não deu para gravar muito Estamos chegando juntos Vai que vai Gente, só pó Chegando só pó Deus me livre Bora Valeu, vem É o seguinte Parabéns Chegamos, galera Foi daquele jeito Ela me arrastou É, galerinha Finalizamos a prova Gente Não consegui gravar Nada do percurso Por que Eu fiquei muito cansada Eu estava de férias Na real ainda estou Volto a trabalhar amanhã Porém eu não treinei Quase nada Nessas férias Galera Então hoje foi Acho que foi uma das corridas Mais difíceis para mim Tanto pelo calor Como por falta de treino Então hoje foi mesmo Só para correr mesmo Para encontrar a galera E para tentar gravar Infelizmente não consegui gravar muito Mas vamos tentar gravar um pouco agora Né, galera Final de prova Vamos ver se a gente acha alguém Para bater um papo Pelo menos agora sai alguma coisa, né Agora vamos dar uma tour aqui no evento Medalhinha em mãos Chegar em casa eu mostro para vocês Vamos ver se a gente acha a galera aqui Bastante gente É, galera Está tendo a cachope ali Eu não bebo cerveja, né Não, não, não Tchau, tchau Tchau, tchau Vai, 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 vai Até o final, vambora Pra chegar Galera, corrida das crianças Parabéns, crianças, tem mais um chegando Lá vem ele Quem que é a mãe da criança que tá vindo ali? Cadê o nome dele? Joaquim, bate palma pro Joaquim que tá chegando aí, gente Vem, Joaquim Vem, Joaquim Joaquim, Joaquim Joaquim, Joaquim Joaquim, Joaquim Bora, Joaquim Joaquim, Joaquim E aí, chegou Senhoras e senhores, aplauso pras mamães e papais Que incentivaram essas crianças a correr Gente, olha só Encontrei aqui Você é do grupo? As meninas lá do grupo Amigas que correm E aí, como que foi a pra outra? Foi gostosa, mas desafiador Você tá na pegada Você correu, velho? Foi cinco, velho Não foi minha amiga Ah, eu sim Ó, eu chego no... Chego no cito Eu queria parar Aí Viu, galera? Corrida é isso, é amizade, ó Você tá cansada, a galera te arrasta, hein? Vamos que vamos Até a próxima, hein? Valeu É, galera Acabei de chegar em casa Gente Que corrida foi essa, hein? Caraca, galera Fiquei cansada, hein? Nossa senhora Foi muito abafado Muito cansativo Foi sofrido Como eu falei pra vocês Eu não consegui gravar o percurso, galera Por quê? Eu estava muito cansada Não dava pra ficar segurando a câmera E falando ao mesmo tempo Gravando Por quê? Eu tinha que guardar o meu fôlego Pra conseguir correr, galera Por isso que eu não gravei muito percurso Mas é isso Foi o que deu pra filmar hoje Mas deu pra ver uma galerinha Obrigada aí A todos que falaram comigo A galerinha quiser Me segue lá no Instagram Que eu estou seguindo de volta Vou deixar o Instagram aí Na descrição do vídeo Ou no comentário fixado Eu vou deixar um comentário fixado Pro meu Instagram Pra quem quiser seguir Siga de volta Fala lá que me viu na corrida Enfim Que daí já estou seguindo, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vamos lá dentro Fazer o nosso ritualzinho Hoje tem medalhinha Então vem comigo É, galerinha Olha só essa medalha Vamos pro nosso ritualzinho Ó Bora lá Conta, galera Ó Isso aí Corrida da Sé Finalizada com sucesso Foi difícil Mas saiu, galera E vamos ficando por aqui Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo O próximo treino Vai ser lá no Parque da Cidade Semana que vem Domingão Estarei lá Encontro vocês lá Tchau Tchau Tchau